No Switch TVBR de hoje eu falo sobre a novela James Harden, agora o James Harden parece querer ficar no Brooklyn Nets, vou contar tudo sobre essa declaração do jogador. Falo também sobre Carlos Lever que foi trocado para o Cleveland Cavaliers, falo ainda sobre John Collins, será que o cara vai ser trocado do Atlanta Hawks? Fica comigo que eu vou falar mais sobre isso. Falo também sobre o Golden State Wars na trade deadline, o que será que o Golden State vai buscar, será que vem pivô para a equipe de São Francisco? Vou falar tudo sobre isso, trago também tudo da rodada de ontem, falo sobre os jogos de hoje da NBA e muito mais informações. Fala moçada, tudo bem com vocês? Luiz Fernando aqui na área trazendo mais um vídeo, já te convidando a deixar o like, tocar na notificação, comentar, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal, cara, você que ainda não é inscrito, se inscreve aí, todos os dias temos conteúdo e você não pode perder nada, então se inscreve para ficar por dentro de tudo do mundo da NBA. E ó, antes da gente passar pelas principais notícias da NBA de hoje, eu tenho um recadinho da NBA League Pass para você, cara, então escuta aí que daqui a pouco a gente começa o vídeo. Cara, é o seguinte, o NBA League Pass está com uma parceria muito legal com o UOL, onde ele vai te oferecer 7 dias totalmente gratuitos para testar a melhor plataforma de streaming de jogos da NBA, cara. Lá no League Pass você vai ter acesso a todos os jogos da liga, sempre ao vivo e sempre com a melhor qualidade. E por conta dessa parceria com o UOL, você vai ter direito a 7 dias gratuitos para testar a plataforma e depois desse período de teste, você ainda vai ter direito a um desconto especial no momento da assinatura. Mas ó, para você ter direito a tudo isso, você tem que clicar no primeiro link aqui na descrição do vídeo, se cadastrar, aí sim você vai ter direito a todos esses benefícios incríveis. Então não perde mais tempo, clica no primeiro link e garanta o seu League Pass agora. Já vamos falar de James Harden? Já vamos tirar isso do caminho? Cara, ontem Adrien Jinarovski da ESPN soltou a informação de que James Harden confidenciou para Kevin Durant que não quer sair da equipe do Brooklyn, né? Uma informação que vai de encontro com a informação de Shem Sharania na sexta-feira, porque Sharania soltou a notícia de que o Harden quer sair do Nets e quer jogar no Philadelphia ao lado de Joel Embiid. E que também deu informação, né? O próprio Shem Sharania, de que o Brooklyn está aberto a ouvir propostas do Philadelphia 76ers por James Harden. Mas a informação de ontem de Adrien Jinarovski é que o Harden não gostaria de sair da equipe do Brooklyn e que quer buscar o título com a franquia nessa temporada. Segundo Adrien Jinarovski, existe uma possibilidade de que esse conflito entre Harden e Brooklyn Nets seja resolvido sem uma troca, mas vai depender muito do que o Nets fará nessa trade deadline, segundo Adrien Jinarovski. Se o Harden perceber que o Brooklyn Nets não está pensando em reforçar a equipe, pode sim acontecer de Harden pedir para ser trocado durante essa trade deadline. Mas a informação que Adrien Jinarovski crava é que o Harden disse para Kevin Durant, seus melhores amigos e seu principal companheiro de equipe, que não quer sair do Brooklyn Nets. Fica agora a expectativa para saber se o Harden vai ou não ficar no Brooklyn Nets, porque Sharania diz que Harden quer sair e quer ir para a Filadélfia. Já Adrien Jinarovski diz que Harden quer permanecer no Brooklyn Nets se a franquia fazer movimentos interessantes na trade deadline. Então só o tempo vai dizer. Dia 10 na trade deadline é onde a gente vai saber realmente se o Harden vai ou não sair do Nets nessa temporada. Vamos falar agora sobre a troca de Carlos Lever para o Cleveland Cavaliers. Ontem eu soltei aqui no canal a informação em primeira mão de que o Carlos Lever foi trocado para o Cleveland Cavaliers. A troca foi a seguinte, o Cavs enviou para o Indiana Pacers Ricky Rubio, enviou também um escolho de draft da primeira rodada de 2022, protegida na zona de loteria, e também uma de segunda rodada também de 2022, com a mesma proteção. Além de uma pique de segunda rodada de 2027. E em troca, a equipe do Cavaliers recebeu Carlos Lever, cara. O Lever que já estava mais do que certo, que iria por Cleveland Cavaliers, né. Eu já disse aqui no canal algumas vezes que era só questão de tempo para essa negociação ser feita. Ontem foi oficializada. Carlos Lever é jogador agora do Cleveland Cavaliers. E o Ricky Rubio, que está lesionado, será jogador da equipe do Indiana Pacers, cara. O que você achou dessa troca? Você acha que o Cleveland venceu? Você acha que o Indiana venceu? Comenta aqui que eu quero saber. E ontem, Kevin O'Connor, do The Ringer, soltou informação de que o Utah Jazz promete se mover sim durante a trade deadline, cara. Segundo o Insider, a equipe de Utah procura um ala pontuador durante o período de trocas para substituir Joe Ingles, que não vai jogar nessa temporada. Existem alguns rumores de que os favoritos a irem para Utah, ou pelo menos para o Utah tentar trazer para a equipe, são o Harrison Barnes, o Sacramento Kings, mas essa é uma negociação que, segundo o Kevin O'Connor, será muito difícil de acontecer, porque o Utah não tem ativos suficientes para enviar para o Sacramento Kings, enquanto os outros concorrentes, a Harrison Barnes, têm ativos mais do que suficientes. Então, Harrison Barnes seria mais difícil, mas duas opções bem plausíveis e bem possíveis, segundo o Kevin O'Connor, de serem jogadores de Utah durante a trade deadline é Josh Richardson, do Boston Celtics. Ele que está sendo meio que encostado no Celtics e não deve fazer parte do elenco depois da trade deadline. E também Josh Okoge, do Minnesota Timber Ovos, cara. Ele que também não está tendo tantos minutos em Minnesota, pode acabar indo para a Utah Jazz. Mas o fato é que Utah vai buscar sim alas nessa trade deadline e tem esses três nomes como fortes possibilidades. Josh Richardson, Josh Okoge e menos, em uma possibilidade um pouco menor, de Harrison Barnes ser o alvo do Utah Jazz. E existe uma grande expectativa sobre o que o Golden State vai fazer na trade deadline ou se ele vai fazer alguma coisa. Bom, se depender do presidente Bob Myers, o Golden State vai ficar quietinho na trade deadline, porque segundo o presidente, a equipe do Warriors não vai fazer nada, não pretende mudar o elenco. Porque existiu uma especulação de que o Golden State poderia ir no mercado buscar um pivô, né? Já que James Wiseman está lesionado e German Green ainda não tem uma previsão concreta de retorno. Então existia toda uma expectativa se o Warriors iria ou não buscar um pivô. Mas segundo Bob Myers, o time tem total confiança em German Green e James Wiseman. E existe sim uma informação interna de que tanto Wiseman como German Green estarão 100% para os playoffs. Então, segundo Bob Myers, isso é o suficiente para fazer com que o time não busque nenhum ativo durante a trade deadline. Então, torcedores do Warriors que estão aí esperando alguma movimentação do time, se eu fosse vocês, tiraria um pouco o cavalinho da chuva, porque o presidente da equipe disse que o time não vai se mover. Mark Stein, da Substack, soltou informação ontem de que o Atlanta Hawks não vai envolver John Collins em nenhuma troca, né, cara? Existia um forte rumor de que John Collins poderia ser envolvido em uma super troca durante essa trade deadline para tentar trazer Jeremy Grant ou algum outro ativo de valor para a equipe do Hawks. Mas Mark Stein disse que por conta dos recentes resultados e da grande melhora de Atlanta na temporada, John Collins assegurou sua permanência no elenco. Ele está tendo uma temporada boa, cara. Ele foi titular nos 47 jogos disputados pelo Hawks na temporada, com médias de 16,9 pontos e 7,9 rebotes. Médias abaixo do que era esperado dele, mas mesmo assim, médias bem consistentes, que segundo Mark Stein, vai fazer com que o Hawks segure um pouco a negociação de John Collins e não troque ele nessa trade deadline. E para finalizar, eu quero trazer a informação do novo reforço do Milwaukee Bucks, cara. Greg Monroe, que teve uma passagem curta no Minnesota, assinou um contrato de 10 dias com o Milwaukee Bucks e vai tentar a sorte, né, vai tentar uma vaga na equipe de Milwaukee para o restante da temporada. Lembrando que Greg Monroe já foi jogador do Milwaukee Bucks há um tempo atrás, inclusive teve uma boa passagem pelo Milwaukee e agora já veterano retorna para tentar uma vaga. Monroe tem um contrato de apenas 10 dias depois desse período. O Milwaukee pode decidir se vai ou não ficar com o atleta. Monroe teve uma passagem relativamente legal no Minnesota, teve bons jogos, né, conseguiu fazer alguns double-doubles. Talvez, se ele conseguir repetir a mesma campanha, né, ter bons jogos assim, ele pode assegurar uma vaga no Milwaukee, que está buscando um pivô, já que o Brook Lopes não tem expectativa de retorno. E vamos agora passar pela rodada de ontem da NBA, cara. Começando com o Denver, que venceu o Brooklyn Nets por 124 a 104, 8 derrotas seguidas para o Brooklyn Nets, cara. A fase não está boa. Em um grande jogo, o Filadélfia venceu o Chicago Blues por 119 a 108, cara. DeRozan teve um jogo acima de 40 pontos e Joel Embiid fez 40 pontos ontem. Jogou muito esses dois e proporcionaram o belo do espetáculo, tá? Minnesota venceu o Detroit Pistons por 118 a 105. Tivemos o Cavaliers vencendo a Indiana por 98 a 85. O Celtics, com grande atuação de Jalen Brown, venceu o Orlando Magic por 116 a 83. O Dallas Mavericks, cara, com o triple-double de Luka Doncic, venceu o Atlanta Hawks 103 a 94. Tivemos o Pelicans vencendo o Houston Rockets por 120 a 107. E tivemos o Milwaukee Bucks, com grande jogo de Yannis Atatocumpo, vencendo o Clippers por 137 a 113. E hoje teremos cinco jogos pela rodada da NBA. Começando às 21h, o Charlotte Hornets recebe o embalado Toronto Raptors. No mesmo horário, também teremos o Washington Wizards contra Miami Heat. Às 22h, Chicago Blues encara o Phoenix Suns. No mesmo horário, também teremos o Oklahoma City Thunder contra Golden State Warriors. E, às 23h, o Utah Jazz encara o New York Knicks, encerrando assim a rodada. E bora pro momento a boa da rodada, que é o oferecimento de Betwinner. Betwinner, que é a casa de apostas oficial do canal, cara. É parceraça nossa e é considerada uma das melhores casas de apostas de toda a América Latina, cara. Lá na Betwinner, você encontra o melhor atendimento e o melhor suporte de todo o mercado. Além de que você pode apostar nas principais ligas esportivas do mundo. Não só na NBA, tá? Você aposta em Premier League, aposta em NFL, aposta onde você quiser. E tem um cashback extremamente fácil e seguro. E o negócio é o seguinte, cara. Se cadastrando pelo link que tá no primeiro comentário fixado e utilizando o cupom SWITCH100, você consegue 100% de bônus no seu primeiro depósito. Se você depositar 100 reais, você recebe 100 reais de bônus, cara. Então não perde essa oportunidade, Betwinner, parceira nossa. Link no primeiro comentário fixado, se cadastre, use o cupom SWITCH100 e tenha 100% de bônus. E a boa dessa rodada é no jogo entre Golden State Warriors e Oklahoma State Thunder, cara. Favoritismo, mais do que total pra vitória do Golden State. Tá pagando aí cerca de 1,20 pra vitória do Golden State Warriors. Olhando assim, pode não parecer uma boa oportunidade. Até porque o Golden State é extremamente favorito. Porém, se você incrementar essa aposta jogando em pontuação do Stephen Curry, ele tem uma linha de 24,5, né? Se você apostar que o Curry vai fazer mais de 25 pontos, algo que é totalmente plausível. E que ele vai meter mais de 4 bolas nesse jogo, outra coisa que é extremamente plausível, você pode mais do que dobrar o seu valor apostado, cara. Então a boa da rodada é em vitória do Golden State, pontuação acima da média de Stephen Curry e 5 bolas de 3 convertidas. Ou pelo menos, né, mais de 4 bolas de 3 convertidas por Stephen Curry nesse jogo. Pega aí a dica que vale a pena, hein? E se você quer conferir todas as dicas e palpites pra rodada de hoje na NBA, vai lá no meu canal Switch e indica que acabou de sair um vídeo com todas as minhas análises. O link tá na descrição, dá uma conferida que vai te ajudar demais nas suas apostas hoje. E bom, galera, essas eram as notícias que eu queria passar pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você curtiu, não esquece de deixar o seu like e de se inscrever no canal pra não perder nenhum conteúdo. Lembrando que hoje mais tarde, né, como é segunda-feira, tem o vídeo com as minhas dicas da semana, né? Quais jogos valem a pena você acompanhar nessa semana? Cola aqui no canal mais tarde que eu vou listar os melhores pra você, meu amigo. E no mais é isso, viu, gente? Brigadão aí pela sua audiência, tamo junto, um grande abraço. Como eu disse, deixa o like, compartilha, se inscreve aí no canal pra não perder nada. E a gente se vê mais tarde, cara. Abração e tchau, tchau.